E aí, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? E aí, só de boa, como vocês estão? A gente tá por cá, por lá do... Tô vindo ali em Porto Alegre. Tô vindo aí, sentindo São Paulo. Capital da garoa. É isso aí, cheguei ontem aí em Porto Alegre. Cheguei ontem em Porto Alegre, em Porto Alegre fui lá pra Santa Maria, né? E aí, de Santa Maria, a gente... Pernoitei ali no... Voltei pra Porto Alegre, pernoitei lá e saí agora de manhã. Tamo descendo aqui, sentindo São Paulo. 22 toneladas. Peso forte. Já chupiu, já parou, já agarrou, já fez som, já fez tudo, né? Mas a gente tamo aí, né? Se Deus quiser. Mais tarde, até mais tarde, nós chegamos na cidade. Vou falar o horário sério, porque não tem como, né? Mas... Eu acho que ir lá pra madrugada de hoje pra amanhã, nós chegamos. E nessa, rapaziada, tamo aqui na rodovia 101, no sentido norte. É isso aí. Já vou fazer a paradinha pro almoço. Parei pro café ali atrás, né? Já vou mais para o palmoço. Agora é nove e hora de amanhã. E aqui é o que eu escolhi 5. E aí é dia 20. É dia 28. Dia 28. Tá certo? E aí, isso aí Muita cautela aí, aí na frente aconteceu bastante acidente A carreta já pegou fogo O caminhão já bateu na traseira do caminhão Serra do 90 Serra do Cafizal, todo um acidente Uma garita mexeira E aí 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 E aí